Vim contar uma novidade aqui pra vocês A presente para o pessoal A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo nas nossas vidas, sabe? Aqui o banheiro... Então eu já estou de aviso Não tenho como agradecer a Tati a única coisa que eu posso fazer Fiquei feliz de ter recebido isso Comecei a trabalhar no sábado passado Vai, explica o seu prato pra gente Tive decepções com algumas pessoas Eu fiquei com eles uma semana Agora que tá entrando a Páscoa, tem bastante coisinha na Páscoa Ai, eu meti ela, vai pra escola hoje Porque hoje é segunda-feira, né? Vocês me perguntaram, minha irmã, minha irmã tá bem, ó Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim contar uma novidade aqui pra vocês Quem me acompanha no Instagram a gente deve tá sabendo mais ou menos o que tá acontecendo Mas quem me acompanha aqui no YouTube deve tá pensando Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque no vídeo anterior eu cheguei a comentar mais ou menos, só que eu não entrei em detalhes do que estava acontecendo Ficou tudo meio que no ar No Instagram também Ficou tudo meio que no ar Ninguém sabe do que tá acontecendo exatamente Porque eu não sentei e conversei com vocês Mas eu queria muito sentar e conversar Então por isso que eu não falei nada antes Porque eu tava muito corrido, sério Tava bastante corrido Então não tive o tempo de sentar aqui e conversar com vocês Eu queria muito sentar e conversar e falar tudo o que tá acontecendo Eu e o Gabriel decidimos que será melhor eu sair de fábrica Então eu já estou de aviso Meio desse mês Eu já vou sair de fábrica E por que que a gente decidiu né Ter tomado essa decisão? Na verdade no começo do ano A gente já estava com esse planejamento de eu sair de fábrica Só que era pro final do ano Só que as coisas aconteceram de uma maneira Começaram a fluir tão bem Que a gente não tava dando conta mais De fazer as coisas, sabe? Porque a gente começou Assim, Tatia Kemi é uma empresa A gente tem canal no YouTube A gente faz parceria A gente tem outros projetos A gente faz bastante coisa Então A gente já não tava conseguindo dar conta Porque fora a minha empresa Tem a do Gabriel Então Tava muito difícil a gente Aconselhar Conselhar as coisas Porque Só tem nós dois Pra fazer tudo E fora que a gente trabalhava ainda né Trabalha ainda Na verdade Ainda tô trabalhando Só que eu tô Usando minhas folgas remuneradas Então por isso que eu tô em casa Então tava muito difícil fazer as coisas Aí a gente começou com um projeto novo Que é Guia turística E roteiro personalizado Então No Instagram Quem me acompanha no Instagram Acho que deve ter visto Que eu acompanhei uma família Durante uma semana Fiquei com eles Levei eles no pontos turísticos Fiz tradução Eu fiquei com eles o tempo todo né E foi muito gostoso Que família maravilhosa Família Martins Um grande beijo pra vocês Vocês são muito queridos Boa noite pessoal Aqui no Japão Bom dia Aí no Brasil Bom dia no Brasil também Estamos aqui Tomando sopinha E eu conversando com a Thaisa E analisando Essa viagem Maravilhosa Que nós tivemos Japão Num lugar Fenomenal O povo daqui A cultura A educação A organização A organização do país É surpreendente Isso demonstra Eles serem a terceira potência do mundo Nos surpreendeu um pouquinho Em alguns lugares né Muito bem Não falaram então bem o inglês Por isso Nós tivemos a sorte De conhecer uma pessoa Maravilhosa Que nos orientou Nos guiou E seve conosco Tempo em tempo Que é a Tati A Tati Preencheu os nossos dias Uma pessoa querida Amada Nossa Um doce Eu Não tenho como agradecer a Tati A única coisa que eu posso fazer É marcar Marquei a Tati Marcar de novo pra vocês verem Olha aqui ó Se não é a Tati Se não tá enrolado Pra ir pra um lugar Que nós vamos X hoje A moça ali ó Samikata Não fala nada de inglesa E nós estamos ali ó Fazendo Então Foi uma experiência muito legal Muito incrível Como a gente começou com esse projeto novo Também não dava pra mim Continuar na fábrica Porque Não dá pra ficar faltando assim né Então Então Isso também foi um dos motivos Que a gente decidiu Que seria interessante Eu me desligar da fábrica Mas fora isso também A gente Como eu falei pra vocês Tinha muita coisa pra gente resolver Então A gente não tava dando conta mais É que na verdade Foram Uma mistura de tudo sabe Misturou muitas coisas Que a gente sentou e conversou E achavam E a gente achou interessante Eu sair de fábrica Porque tem o guia turístico Tem o canal do youtube Tem as outras coisas Que a gente tem que fazer Tem as parcerias Publicidades E tem Bastante coisa que a gente faz né Então Por isso que a gente achou interessante Que eu me desligasse Porque Era muita coisa pra resolver Com pouco tempo que a gente tinha E isso também é uma coisa Que eu gosto de fazer É uma coisa que eu sinto prazer de fazer É uma coisa que Que me faz bem sabe Eu gosto disso E também tem um outro motivo Que a fábrica Já tava ficando muito Desgastante Tava ficando muito cansativo Pra mim Porque Faz 5 anos Que eu trabalho naquela fábrica E Recentemente Aconteceram várias coisas Que Não é interessante Entrar em detalhes Porque nem vale a pena Entrar em detalhes Mas aconteceram Muitas coisas Ruins né Tive decepções Com algumas pessoas Então Não quero entrar em detalhes Porque não vale a pena Ficar falando sobre isso Mas isso também foi um dos motivos No vídeo anterior Eu falei que Também tava fazendo Uma prova de japonês E eu recebi Algumas mensagens Algumas pessoas Me perguntando Por que que eu fiz a prova de japonês Sendo que eu estudei Numa escola japonesa Eu queria um certificado Que comprovasse Que eu sei falar japonês É como você ter Um certificado De que você é Fluente em inglês De uma outra língua É isso Você queria ter um certificado Então por isso que Eu fiz a prova Para saber o nível Que eu tenho de japonês E assim Ganhar o certificado Do que eu sei falar Fluente em japonês Foi basicamente isso só Então eu fiz essa prova E como eu sou estrangeira Por mais que eu estudei Numa escola japonesa Eu sou estrangeira Então eu posso fazer essa prova E a prova deu tudo certo Eu consegui acertar Mais de 80% da prova né Agora em julho Eu vou fazer uma outra prova Eu vou conseguir o certificado Mas enfim Isso daí é uma outra história Mas eu só queria explicar O porquê que eu fiz a prova De japonês Porque eu nem expliquei Eu nem consegui explicar Porque gente Naquela semana que eu gravei Aquele vídeo Estava sério Muita correria Muita correria mesmo E assim Esse mês ainda Eu tenho guia Para fazer O mês que vem também Já tenho guia Então praticamente Eu tenho guia Todos os meses Para fazer Até agosto Não É Até agosto Já estou com alguns guias Para fazer Então graças a Deus As coisas estão fluindo Estão acontecendo A gente está muito feliz Tudo que está acontecendo Nas nossas vidas Sabe E eu queria sentar aqui E conversar com vocês Porque Tudo que acontece Nas nossas vidas A gente senta aqui Conversa com vocês Fala as coisas Eu queria que o Gabriel estivesse aqui Mas ele não está aqui Porque ele está trabalhando né E é isso Eu sinto aliviada De contar aqui para vocês Porque eu queria ter gravado esse vídeo Antes de começar a fazer guia Antes de começar a trabalhar como guia Só que eu não consegui gente Então tipo Eu deixei as coisas meio que no ar Não consegui falar as coisas Porque Realmente não deu tempo De eu gravar esse vídeo E falar com vocês né Mas é isso Eu estou trabalhando como guia Eu estou fazendo as outras coisas também Tem a demanda da internet São coisas que eu amo fazer Graças a Deus está dando tudo certo E estou muito feliz Com essa decisão que tomamos Não foi fácil Não foi nem um pouco fácil A gente pediu muito adeus Conversamos bastante Colocamos as coisas todas na ponta do lápis É E eu achei que Que esse era o momento da gente arriscar sabe Esse era o momento de a gente fazer algo diferente Porque já fazia 5 anos que a gente estava trabalhando na fábrica Fazia um tempo que a gente já não estava dando mais conta de fazer as coisas Fazia um tempo que já não estava me sentindo feliz na fábrica Foi tudo juntando Juntou uma coisinha ou outra ali Que Que Levou a gente tomar essa decisão Mas graças a Deus ainda bem que a gente tomou essa decisão Porque está acontecendo muitas coisas incríveis na nossa vida Graças a Deus E tem coisas que a gente precisa arriscar né gente Senão a gente não tem Igual quando a gente A última vez que a gente tomou uma decisão difícil Foi quando a gente decidiu vir para o Japão Foi uma decisão muito, muito, muito difícil Muito difícil mesmo Porque a gente ia mudar de vida O Gabriel estava trabalhando na área dele né Eu estava fazendo estágio Estava quase concluindo o curso Foi uma decisão muito difícil também Porque por mais que a gente não tinha filho A gente estava encaminhando com as nossas vidas no Brasil Mas ainda bem que a gente tomou essa decisão E viemos para o Japão E acredito que essa decisão também que a gente fez Vai ser muito positiva, muito boa E nesses últimos tempos Algumas pessoas que nos acompanham há muito tempo Mandam mensagem no Instagram Parabenizando porque percebeu do que estava acontecendo Gente, eu não tenho como agradecer a cada um de vocês Que tem esse carinho enorme pela gente Nossa, vocês vibram com a gente Vocês ficam felizes pelas nossas conquistas E eu, sério Não tenho como agradecer pelo carinho que vocês sentem por mim Pelo Gabriel De verdade, muito obrigada Eu fico com o olho... Eu fico emocionada de falar Porque é muito gostoso receber esse carinho Esse apoio Essa força que vocês nos dão Então muito obrigada A todas as pessoas que nos acompanham Que vibram positivamente Que vibram positivamente nas nossas vidas Eu sei que tem pessoas também Que estão assistindo aqui por pura curiosidade Que não gostam da gente Mas tudo bem Né? Não ligo Faz parte E é isso, gente Eu queria contar aqui para vocês um pouco Do que estava acontecendo nas nossas vidas Vou atualizando vocês aos poucos Né? É... Vocês sabem que eu e o Gabriel Somos assim A gente não entra totalmente em detalhes Porque tem muita coisa que é pessoal, né? E a gente só não contou mesmo antes Porque realmente não deu tempo de sentar aqui e conversar Porque eu queria muito ter sentado aqui E ter conversado com vocês antes De fazer os stories e tudo mais, né? Sobre guia Mas eu estou muito feliz Muito feliz por essa decisão A gente está muito feliz E agora eu vou colocar uns takes que eu consegui fazer Um pouquinho do que eu consegui gravar durante o guia Durante o guia não Mas quando eu estava no hotel Quando eu estava com o tempo para fazer as coisas Vou colocar aqui para vocês Também vou colocar alguns takes que eu fiz no celular, né? Para o Instagram Porque eu sei que muitas pessoas só acompanham aqui no YouTube Então eu vou colocar aqui também para vocês verem Hoje eu estou aqui em Tóquio Estou trabalhando como guia Faz uma semana que eu estou trabalhando como guia para uma família Comecei a trabalhar no sábado passado Hoje já é sábado Faz exatamente uma semana que eu comecei a acompanhá-los E agora no domingo eles vão embora para o Brasil À tarde Então a partir da manhã eu vou ficar com eles também Aí depois Domingo à noite eu vou na casa da minha irmã Matar a saudade da minha sobrinha Sabe a saudade dela? Da minha irmã também, né? Mas enfim Eu não vou fazer o tour no quarto agora para vocês Porque está uma bagunça Sério, está uma bagunça Então não vai dar para fazer o tour agora Mas quando eu chegar aqui no hotel Hoje à noite Aí eu dou uma organizadinha Então eu mostro para vocês E agora já são 8h46 Eu vou sair do hotel agora Porque eu vou encontrar com a família Lá no hotel deles E eu não vou conseguir gravar para vocês Durante o guia Porque é muito corrido, né? Então não dá para gravar Mas eu vou fazer alguns takes assim Eu já fiz alguns takes, na verdade, há alguns dias Aí eu vou mostrar para vocês Depois eu explico mais ou menos Como que foi a viagem deles Para vocês terem uma noção Como que foi esses dias deles aqui no Japão Mas enfim Agora deixa eu me arrumar aqui Para mim sair Para não ter que sair correndo aqui E hoje, gente, o dia está muito lindo Deixa eu só mostrar o dia para vocês Realidades, né, gente? Tem um pijama jogado ali Carregador ali Mas sério, esse quarto Eu achei muito, muito gostoso Estou falando que eu não ia mostrar o quarto Mas estou mostrando, né? Olha, tem um espaço muito bom, ó Tá vendo? Aqui Aqui o banheiro Até que não está tão bagunçado assim, né? Isso é a visão geral do quarto Tá vendo? Aí aqui tem uma mala aberta Que eu estou arrumando as coisas ainda Aí deixa... Ah, já fiz o tour Aí aqui, ó O céu está lindo hoje Bem gostoso aqui Eu indico bastante esse lugar Eu gostei bastante desse quarto Então quem estiver vindo para Tóquio Vou indicar esse quarto aqui para vocês Quer ver? É o Hotel Vista Ai, gente, deixa eu virar para cá Aqui, ó Hotel Vista Então agora deixa eu botar o meu casaco Pegar minha bolsa Colocar minha bota E partir o passeio de hoje Lookzinho do dia Caixa de calcão, como sempre Uma blusinha de lã verde... Musgo? Não sei Calça jeans E bota no pé Então, bora lá Oi, gente Já cheguei no hotel Inclusive tomei um banho Lavei o meu cabelo E agora passei na conveniência Antes de vir para o hotel E comprei isso daqui, ó Isso daqui se chama Soba Então deixa eu explicar para vocês Como que foi a viagem com a família Que eu falei A família Martins Inclusive eles são um amor de pessoa Nossa, eles são muito legais Foram super gentis comigo, sabe? Nossa, gostei bastante de estar com eles Eu sinto até uma tristeza no coração Porque amanhã é o último dia deles E eu fico assim meio que triste assim Porque eu fiquei com eles uma semana Mas foi o suficiente para pegar um carinho, sabe? Gostoso assim Nossa, fiquei muito feliz de poder conhecê-los Mas foi muito gostoso O primeiro dia a gente foi em Osaka A gente conheceu os pontos mais turísticos de Osaka Fomos para Nara Conhecemos o parque de Nara, né? Onde tem os bambis, os servos Aí no outro dia fomos para Universal Universal estava super lotada Nossa, está muito lotada a Universal Fomos para Kyoto Conhecemos alguns pontos turísticos de Kyoto Depois de Kyoto fomos para Tóquio Aí no primeiro dia de Tóquio fomos para DisneySea Que só tem essa Disney aqui no Japão Aí depois a gente ficou aqui mesmo em Tóquio Indo nos pontos mais turísticos Mas foi muito gostoso acompanhar eles Então quem estiver programando para vir para o Japão Também está pensando em vir para o Japão Vou deixar meu e-mail aqui para vocês Entrem em contato comigo Que assim a gente pode conversar E montar uma viagem super bacana Aqui no Japão Dá para conhecer vários pontos turísticos E eu estou morrendo de sono já Nossa, estou morrendo de sono Mas eu vou comer aqui E vou ver também se eu assisto algum filme Isso daqui é soba Vem essa casquinha aqui de tempura Aí vem cebolinha Isso daqui é tipo casquinha de soja Aí aqui vem o soba O soba é mais escuro assim, está vendo? E tem o caldinho aqui também Aqui no fundo Não sei se dá para ver aqui E eu também estou morrendo de saudade do Gabriel Faz quantos dias que a gente não se vê? Desde 28 1, 2, 3, 4, 5 Vai fazer uma semana que a gente não se vê Mas logo logo eu já vou ver ele Enfim, então agora eu vou escolher um filme aqui Vou comer, secar o meu cabelo e pacotar Porque eu estou morrendo de sono já Olha lá quem está vindo Olha lá quem está vindo Olá pessoal Faz quanto tempo que a gente não se vê? Faz um ano quase? Dois anos? Não, dois não Acho que faz quase um ano, né? Apresente-se para o pessoal Qual que é seu nome? Consegue Daniela aí Onde estamos? No shopping comendo Comendo o que? O que a gente vai comer? Chegou, chegou, chegou Não sei Não sei? Vou mostrar o seu prato Vai, explica o seu prato para a gente O meu prato tem um tareco É uma comida bem gostosa do Japão E tem um chagadinho Eu gosto de colocar aqui dentro Ah, você gosta de colocar aqui dentro? Sim E daí Tem um ramen que é comendo do Japão E tem um suco de... Lingô Lingô, de maçã Você gosta? Hummm Olha lá, a mamãe está chegando já E eu sou bonitão Vamos ver o que a mamãe pediu A mamãe pediu então Um ramen de miso, que é de soja Um suco de... O que é isso? Melão sodo Melão e arrozinho tcharra A gente vai dividir? Eu te dou um pouco Então tá bom Tá pintando aqui Então vou lá pegar o meu pratinho Ela chegou A linda Que é a Tati Ai, que nossa saca A princesa Nossa senhora Esse é o meu prato Então agora a gente vai comer Agora a gente pegou aqui um crepe Peguei o meu de banana com brownie e chantilly Banana com brownie e chantilly O da Ayumi tem morango, banana, chocolate e chantilly E eu já mordi Eu vi mesmo que você já mordeu Aí a Yuki-chan pegou Não é o que é mesmo? Machia miruku Que é machia é leite e tapioca E passamos aqui na loja que eu gosto Ai que belezinha Achei tão bonitinho seus pantufinhos, olha Tem do unicórnio também aqui Bonitinho O que mais tem aí a Ayumi? Olha aqui que legal Hã? Ah, é pra pintar a bolsinha? É pra criança pintar a bolsinha Ah, legal Nossa, quase o tamanho do salmão Ayumi É meu Usaram o salmãozinha pra fazer isso? Aham Olha, olha esse guardanapo que diferente Formato de boca De beijo Aqui é tudo setor de dia do namorado Nossa, tá explicando a loja pra gente O bonequinho? Esse aqui é bom pra pintar Ah, pra pintar ele Olha lá, você viu as coisas de unicórnio que tem ali? Não Que bonitinho, olha lá Olha pra baixo Você tá vendo alguma coisa? Sim, é você Você tá me vendo? É estranho isso? O que você tá fazendo? Ó, fica assim, olha aqui Consegui pegar Nossa, que óculos estranho Não dá pra pegar nada Meu Deus do céu Vamos lá, a guerra Só não vai voar muito longe Nossa, quase perdi Ai meu Deus Vai Não 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 Perdi Eu vou falar Não, eu ganhei esse troféu Ganhou troféu? Aham Agora que tá entrando a Páscoa Tem bastante coisinha da Páscoa Achei tão bonitinho isso daqui Olha Aqui tem algumas coisinhas Pra colocar flor Esse daqui Tem um anunzinho Nossa, olha, você fez aqui, Ayumi? Meio assustador, né? Olha isso É um javali Javali? Né, isso meio assustador? É meio assustador esse aqui Vamos ver quem que pesca primeiro Vixe, a tia tá ruim Não, tá fazendo zuruio Zuruio, zuruio, você é da mer Olha lá, tô conseguindo Ah, agora dessa vez eu tenho que ganhar A última vez eu perdi Você tá pegando os meus, não vale Encontramos mais coisinhas de coelho O que que é isso? Uma caneta? Bonitinha a caneta Nossa, é colorido É diferente isso daí Olha lá, tem isso daqui Ai, que gostoso isso aqui Tem esse daqui É com borracha dentro Olha aqui esse dinheiro Olha aqui isso Vem por dentro Ah, esse daqui é bonitinho, olha Ai, que gostosinho o tecido dele Olha aqui Que que é isso? Que que é isso? Um pintinho? É Que estranho isso Moderno, né? Hoje já é outro dia, né? Sim Onde você vai? Na escola? Na escola Aí o Mitchell vai estudar Aí o Mitchell vai pra escola hoje Porque hoje é segunda-feira, né? Uhum Vai pra escola Aí a Tia vai embora Eu tenho que ir em outro lugar também O que que você vai fazer? Ir no... Pra fazer o Cudalê E aula de português É isso Aí agora de manhã Minha mãe vai deixar na estação Aí depois eu vou embora Vai lá na escola Dá beijinho Tchau Tchau Tchau, filho Beijo Tchau Tchau Agora a Yumi foi Ela foi trabalhar Na escola Agora a Yuki-chan vai deixar Eu falei que o nome é Yuki-e Só que daí a gente apelidou ela Desde criança Chama ela de Yuki-chan Aí ela vai levar a gente A gente Na... A gente, né? Vocês e eu Na estação Aí ela vai trabalhar Hoje tem um dia muito preguiçoso Por aqui Tá chovendo Ainda bem que não tá chovendo forte, né? Sagarolando só, né? É Dá oi Não dê oi Oi A gente tá muito parecida Porque eu uso óculos É que ela tá com o cabelo amarrado Mas ela tá com o cabelo curto também Tá nós três parecida A Yumi Cabelo curtinho Só uns óculos E aí que tinha cabelo curto Tá vendo? Vocês me perguntaram Minha irmã Minha irmã tá bem, ó Oi, gente Apareci o peraqui de pijama Porque O que aconteceu? Depois que eu fiquei Umas Quase quatro horas Porque eu saí de Tóquio Foi pra casa da minha irmã Depois da casa da minha irmã Eu vim embora, né? Aí eu peguei vários trens Cheguei em casa Era mais ou menos Duas horas da tarde Aí o Gabriel foi me buscar Aí eu tava morrendo de sono Tirei o cochilinho E agora são Sete horas Sete horas da noite Será que eu dormi, gente? Então sete horas da noite Eu tenho que desarrumar a mala Fazer algumas coisas E eu tô de pijama mesmo, tá? Eu tô de pijama Que nem troquei de roupa Ai, gente Cheguei em casa O senhor Gabriel mudou as coisas Os lugares Menino no paraqueto Só que eu não gostei A parte que ficou aqui Então eu acho que Eu vou mudar depois Não agora Eu vou fazer as prioridades primeiro Porque eu acho que ficou muito pequeno Eu vou mostrar pra vocês Ali ele mudou Ali até que gostei Ficou bom ali, né? Porque o fundo ficou com Com o nicho Quando eu vou fazer reunir Essas coisas fica bom Aí aqui desse lado Temos roupas ali Que eu tenho que lavar Que tá na mala Aqui também As roupas estão limpas Aqui, ó O Gabriel colocou esse armário Aqui Porque ele tava aqui Tá vendo? Ele tava nessa parede Ele tirou dessa parede E colocou ali Só que eu tô achando Que tá muito apertado ali, ó Porque eu sento ali Essa parte até que tá boa Mas aquele lado Que eu sento Fica meio apertado, sabe? Então eu não gostei muito Eu falei pra ele Vida Eu acho que eu vou trocar Porque essa parte Eu não gostei muito Enfim Se der tempo Eu faço isso Se não der Tudo bem Mas por enquanto Eu vou lavar Aquelas roupas Que estão ali Eu comprei algumas coisas Comprei essa cerveja Com o Gabriel Porque ele gosta de cerveja, né? Então eu comprei Esse daqui de Shibuya Vamos ver se é bom Eu não tenho nada de cerveja Só achei diferente Por isso que eu comprei Aí comprei isso daqui, gente Que eu gostei bastante A gente experimentou Tava com a Thaís aí Com o Alessandro A gente tava experimentando Algumas coisinhas Porque o cara começou A dar várias coisas Pra gente experimentar, né? Aí eu experimentei Esse daqui Que é Figo branco Eu gostei muito dele Ele não tem açúcar Ele é muito gostoso E esse daqui Pro Gabriel Porque eu sei que ele gosta É tipo amendoim Com café, sabe? Nossa, o Gabriel vai adorar Então eu comprei esse E esse daqui Foram isso, basicamente Que eu comprei Mais coisinhas assim, sabe? Ficou assim Acho que ficou bem melhor Porque Tem um espaço bom Só que aqui tava muito apertado Agora eu acho que tá ok Na verdade já tava assim, né? Tadinho do Gabriel Mas ali que ele arrumou Eu gostei daquele jeito Ficou bom Só que Só que tava me incomodando Porque tava muito apertado Parece que tinha muita coisa aqui, sabe? E eu tava organizando as coisas daqui Chegou algumas papeladas aqui em casa, né? Aí uma delas É tipo um gift card, sabe? Aqui nesse papelzinho aqui Tá escrito assim Que por causa do covid Aumentou gasolina Gás Energia Então como uma ajuda Eles Eles estão enviando Esse gift card aqui, ó Tem um papelzinho assim, tá vendo? Tem um papelzinho assim Cada um desses Cada um deles vale mil ienes Que é pra gente usar Como a gente queira Dá pra usar em mercado Dá pra usar em restaurante Todos os lugares Que aceita essa bandeira JCB Que feliz de ter recebido isso Que realmente As coisas estão super caras Acabei de sair do banho Levei meu cabelo Já fiz minha rotina de skincare Daqui a pouco Já vou secar meu cabelo Porque eu vou dormir Tô morrendo de sono já Eu quis gravar esse vídeo Pra contar um pouco Da novidade pra vocês O que tá acontecendo Espero que vocês tenham gostado também, né? Vou tentar aparecer mais vezes Aqui no YouTube Porque eu gosto dessa conexão Que temos aqui no YouTube Se for pra me comprar Entre YouTube e Instagram Acho que eu gosto mais do YouTube, sabe? Eu não sei Eu tenho esse Xalózinho pelo YouTube Mas enfim Vou aproveitar E eu vou finalizar por aqui o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E tchau